Esse é o canal, aqui é funk, copia não comédia Ó como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós aí, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós aí, vamos adiante É os menor que investe, que banca silicone Com nós, se divertir, na madrugada vai de giro Por aí, noite, noturno, se rende pelo malote No conforto, dá na busca, mente de fazer milhão Travando as casades, show Os problemas eu deleito, tô lucrando, fazendo O impactante, né? Tu vê melhor que tinha, nada, no giro Ó como é que é, hoje aqui vai embaçar Leva um alemão, alemão Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós aí, vamos adiante Vou pela favela, com a linda acompanhante Tá no passageiro, se maquia como antes Sei nada, mudou, é 23, eu tô avante Ó nós aí, vamos adiante Ó nós aí, vamos adiante Ó nós aí, vamos adiante Obrigado.